Aos 13 anos, ele é campeão estadual de Taekwondo. Além de troféus, ganhou uma bolsa de estudos e faz planos. Com o tempo de Taekwondo, eu pude ver que eu posso ir muito mais além do que eu podia na minha vida ultimamente. O que a senhora acha? Mudou alguma coisa no comportamento do Luiz Felipe? Muito, muito. Sem comparação. Não que ele seja, ele era aquela coisa, mas realmente ele era me preocupar um pouco. Era muito agitadinho, né? Assim que ele entrou para a luta, para o esporte, ele teve uma mudança muito grande mesmo. E realmente ele mudou totalmente. Luiz já foi criança e adolescente. Entrou no projeto aos 9 anos. Hoje, aos 22, é faixa preta na modalidade. E testemunha de que o esporte revoluciona mesmo a vida das pessoas. Eu, quando criança, era um garoto muito problemático, né? Muito agitado. Pessoas já deduziam que eu ia para o mundo das drogas, dos crimes. Hoje ele dá até aula. O jeito calmo e sereno foi moldado ao longo dos anos pelas experiências de vidas no projeto. Eu procuro sempre fazer minha parte, estudar, treinar e eu sei que minha hora vai chegar.